Túmulos quebrados, violados por vândalos, ossadas expostas e objetos metálicos roubados dos jazigos. Essa é a situação de todos os quatro cemitérios públicos de Goiânia. Faltando menos de um mês para o dia de finados, nossa equipe percorreu os cemitérios e o que encontramos é assustador. Tombado como patrimônio histórico, o cemitério Santana se transformou no principal alvo dos ladrões. Tudo por causa das peças de prata e bronze utilizadas para decorar os túmulos. Os muros são baixos, o que facilita a entrada dos criminosos. Nem o túmulo da família do fundador de Goiânia escapou. O porta-retrato de bronze com a foto de Josefina Ludovico, mãe de Pedro Ludovico Teixeira, foi roubado. Aqui no cemitério Santana, que é o mais antigo da capital, os ladrões entram aqui durante a noite, quando não tem segurança e os funcionários já foram embora. Aqui, ao contrário de outros cemitérios, eles não vêm em busca de ossos, mas sim de peças valiosas, peças metálicas. Nesse túmulo aqui, a gente pode ver que retiraram um vaso que tinha nesse local. Aqui também tinha um outro vaso, peças de bronze. Aqui arrancaram o puxador, que era de bronze, igual esse aqui. Era um puxador igual a esse. Os dois puxadores desse lado também foram retirados. E essas peças que são roubadas aqui, peças metálicas, são vendidas. Normalmente quem entra aqui acaba sendo usuário de drogas e pessoas que querem um dinheiro fácil. Agora, a polícia tenta identificar quem são os compradores dessas peças roubadas aqui do cemitério. Por onde a gente anda, a gente vê sinais da ação dos ladrões. Aqui nesse túmulo, retiraram a cruz que ficava aqui no meio. Aqui desse lado, tinha uma placa também que foi retirada. Cleber, aqui desse outro lado, a gente vê as marcas. Lá na frente, no canto, também tinha uma outra placa de identificação. No meio, uma frase ali que era feita com letras em bronze também. Essas letras foram retiradas daqui. Aqui no túmulo do lado, a gente percebe que os bandidos também agiram aqui. Aqui nesse túmulo, ficavam fotos das pessoas que foram enterradas. Eram fotos em porta-retratos metálicos. Todas foram retiradas aqui também, nesses buraquinhos onde ficavam essas peças. Aqui nesse outro túmulo, o nome de pessoas enterradas estava gravado ali em metálico. Foi retirado pelo menos duas. Duas do meio ali. Em uma delas, só ficou um pedaço de uma letra ali no meio. Aqui, desse outro lado também, a gente vê aqui ficava um vaso em bronze. O vaso foi retirado daqui. Ficou apenas a base. Aqui à frente, tem uma outra marca da ação dos ladrões aqui no cemitério. Aqui ficava uma cruz, também em metal, que foi retirada pelos criminosos que entram aqui no cemitério em busca principalmente dessas peças que eram feitas e colocadas aqui em bronze. Diante de tantos crimes e roubos, os funcionários aqui do cemitério têm inclusive orientado as famílias para não utilizarem essas peças mais valiosas. optar por um metal mais barato, porque assim vai diminuir a ação de bandidos que agem aqui no cemitério. E a ousadia dos ladrões é tanta que até peças desse tamanho, quase que tamanho natural, imagens grandes aqui colocadas sobre os túmulos, como essa aqui é feita em bronze, são retiradas pelos ladrões. Aqui nesse túmulo, onde tinha, olha aqui, vasos em bronze, foi roubado dos quatro lados. Aqui nesse túmulo, foi tudo retirado aqui pelos ladrões. Em cada lado ficava aqui uma peça, um vaso em bronze, foi roubado. Aqui do lado, também placas de identificação de pessoas enterradas aqui. Os bandidos não perdoam nada. Normalmente, quando os funcionários chegam aqui para trabalhar, encontram peças que os bandidos retiraram e não conseguem levar bem na entrada. Quase, com muita frequência, quase todos os dias, eles encontram sinais da entrada de bandidos. Eles pulam os muros que são baixos para entrar aqui no cemitério. O roubo de obras de artes e objetos dos túmulos revolta quem tem parentes enterrados aqui. Como é que você vê essa ação de ladrões roubando em cemitérios? Olha, é uma falta de respeito, né, porque são entes queridos, né, que nós enterramos e nós cuidamos, né, dos jazigos e tudo. E hoje vem cá roubo, depredação. De acordo com funcionários do cemitério Santana, até cadáveres já foram retirados os túmulos para rituais de magia negra. E olha só o que flagramos. No local destinado a velas, muitas bebidas alcoólicas e até comida. São restos de rituais realizados no cemitério. Como não tem segurança, é comum os funcionários encontrarem peças arrancadas entre os túmulos. Muitas são levadas para a direção, como essas. São imagens, vasos, placas de identificação e até puxadores dos túmulos. O reparo e a manutenção dos jazigos é de responsabilidade das famílias. O porta-voz da Guarda Civil Metropolitana diz que a corporação não tem estrutura para vigiar todos os cemitérios da capital. E diz que a solução depende da instalação de equipamentos eletrônicos. Um sistema de alta definição de monitoramento eletrônico, que facilitaria bastante a questão da segurança, interligado diretamente com a nossa central e com as nossas viaturas através de GPS. No cemitério parque, a situação é ainda pior. Aqui, o alvo dos criminosos são os crânios e ossadas, que são roubados dos túmulos por vandalismo ou para a prática de rituais de magia negra. Sem segurança, qualquer pessoa pode entrar no cemitério. O cemitério parque, que fica aqui na região norte de Goiânia, é um dos maiores e mais antigos da capital. O grande problema aqui está no muro. Olha aqui, já tem marcas de que pessoas entram aqui com muita facilidade. E não é difícil entrar. Basta ver, olha aqui, o muro tem pouco mais aqui, deve ter um metro de altura nesse ponto. Qualquer pessoa pode fazer um movimento qualquer, passa do lado de fora para cá. E como não tem iluminação nessa área, durante a noite qualquer pessoa pode entrar tranquilamente. A gente vê, olha aí, o muro muito baixo. Então, a solução e uma das soluções para resolver o problema dos crimes praticados aqui no cemitério é justamente levantar esse muro para dificultar a entrada aqui dos criminosos. Esse assunto já foi debatido, vocês da Guarda Civil, já passou isso para frente, que uma das soluções está no aumento aqui do muro? Sim, sim. Isso tem sido motivo das nossas reuniões, nossa roda de discussões. A Guarda tem apresentado projetos em conjunto com a Secretaria de Acemas. Isso já está em implantação, já houve autorização pelo prefeito. Existe a boa vontade do novo secretário da Acemas de solucionar esse problema. Então, já foi feito todo esse planejamento e acredito que em breve estará em execução, estreitando ainda mais essa parceria entre as secretarias para resolver em definitivo o problema do cemitério. Também está sendo implantado, a Guarda Civil Metropolitana já disponibilizou algumas motos que serão utilizadas internamente em rondas aqui dentro do cemitério e a manutenção dessas motos será custeada pela secretaria responsável pelo cemitério. Só a presença do Guarda Civil aqui não resolve o problema? Olha, hoje em qualquer local, em qualquer âmbito, só a presença de um agente de segurança não resolve. Precisa ser aliada a tecnologia, ao serviço de informação, ao equipamento, às condições de trabalho. Não é simplesmente botar uma pessoa, jogar uma pessoa aqui dentro. Ela precisa ter meios para estar trabalhando, um conforto, uma sala de apoio, tecnologia. E isso está sendo feito. A conversa está bem adiantada, isso já está sendo feito. Acredito que em breve teremos a solução desse problema. E a grande dificuldade, que não adianta só aumentar o número de guardas, por exemplo, aqui, porque, para você ter uma ideia, Kleber, olha aqui, o cemitério é tão grande que ocupa uma área de 4,5 alquenis. É uma área muito grande aqui, entre a perimetral norte e esse outro lado. O muro de fora a fora é muito baixo, ou seja, monitorar uma área tão extensa como essa aqui seria preciso realmente uma estrutura não só de iluminação, mas realmente de câmeras de segurança para vigiar toda essa área do cemitério parque. Nós vamos criar, Lóris, um projeto de segurança para os cemitérios. E isso passa, aqui no caso do cemitério parque, pela elevação do muro, a iluminação adequada do cemitério, a instalação de câmeras, a presença da guarda municipal motorizada, porque essa área aqui, nós temos 4 alqueires. Nós já temos autorização do prefeito para a elevação desse muro e nós já iniciamos o processo licitatório, né? E em breve, eu creio que nós já vamos começar aí a elevação desse muro. Para vocês terem uma ideia, são 2 quilômetros de muro que deve ser feito. É uma obra que está aí praticamente orçada em quase 800 mil reais, mas que se tudo correr bem nesse trâmite, até o ano que vem nós já estaremos com essa obra pronta. É aqui no cemitério parque que estão enterrados os corpos de várias vítimas do acidente com o Césio 137, como a menina Leide das Neves. Em todo o cemitério, encontramos muitos túmulos, que já não tem mais placas de identificação. Outros estão abertos e com as ossadas à mostra. Os sinais de abandono estão por todos os lados. Desse lado aqui, o muro foi alterado e onde era calçada, está tomado por túmulos. O grande problema é que os cemitérios aqui da capital estão cheios e não tem mais áreas disponíveis para construir novos cemitérios aqui em Goiânia. E o secretário estava me dizendo aqui uma situação também muito preocupante. Nos últimos anos, a gente tem percebido que a maioria das famílias optam por embalsamar, por utilizar produtos químicos para que o velório dure mais tempo. E isso tem agravado a situação, porque, secretário, antigamente, em cinco anos, já era possível retirar as ossadas e abrir mais vagas. Agora piorou por quê? Piorou porque com esse processo de embalsamamento, os corpos não se decompõem mais com cinco anos. Então, às vezes, a pessoa só tem três gavetas ali. E passaram-se cinco anos, um outro familiar morreu, ele precisa utilizar? Não tem como, porque aquele corpo ainda está inteiro. Então, se ele está inteiro, eu não posso tirá-lo e levar para um ossário ou reorganizar ali para a colocação de um novo corpo para sepultamento. Então, isso faz com que a lotação, o período de ocupação seja maior e a lotação do cemitério vai cada vez mais sendo maior. E eu tenho dificuldade de colocar, então, novos corpos. Então, isso é praticamente uma bomba ao relógio, que nos próximos anos, ela, com certeza, irá nos dificultar muito. E por isso, nós temos que pensar em alternativas, outras, e aí, onde nós estamos analisando a possibilidade do crematório. Porque nós poderíamos pegar esse corpo, que ainda não se decompôs totalmente, e fazermos a incineração. E aí, onde nós estamos analisando a possibilidade do crematório. E aí, onde nós estamos analisando a possibilidade do crematório. E aí, onde nós estamos analisando a possibilidade do crematório.